Olá galera boa nosso canal, bom dia, bom dia, bom dia, manhãzinha pessoal, manhãzinha ensolarada 10 horas da manhã, dá uma passada aqui, nosso famoso bairro da Palmeira como prometido depois de uns dias prometendo a você, hoje chegou o grande dia, dá uma passada nessa ruinha aqui ó, um inscrito nosso lá fora que a gente passasse lá na rua da casa da mãe dele né, é o meu patrão Cícero, abraço Cícero, se eu não me engano é lá em São Paulo que ele tá residindo, há anos não vem aqui na cidade, ele nos informou, acredito que seja essa, tomara que ele assista esse vídeo né, bora meu patrão, masca aí né, aí tá certo, é o nome dessa rua hein, casinha pra vender, a gente já veio aqui na nossa esquerda, rapaz os pessoal já estão colocando mais venda assim né, primeiro a gente via tem tanta casa pra alugar né, agora os pessoal estão colocando mais vendas, e aí rapaz a conselheira tutelar, aí, ele falou o número da casa que eu esqueci caso você caiu de paraquedas, vai se inscrevendo aí, vai se inscrevendo e aí eu vou voltar aqui no bairro da Palmeira, um bairro popular, bastante antigo, é um dos primeiros aqui da cidade, acredito a principal é aquela lá da frente né, essas são as ruas que dividem o bairro e assim vamos registrando imagens pessoal que quiser fazer uma doação pra nós, a chave pix tá passando na tela fica à vontade, só agradeço, mercadinho aqui na esquina os caras estão fazendo brita ali é, bateu a laje rio maria, diga aí, sol de torai os caras, metendo louco e aí pessoal, acredito que a principal seja essa é rapaz a lojinha de celular lojinha de celular pochinho de saúde aqui desse bairro nessa rua aqui eu nunca passei e aí visse aí é aquela coisa né pessoal bairro tranquilo aparentemente fica acima de dentro inteira é uma cidade boa boa de morar você tendo um emprego ali trabalho fixo nem pra ninguém não já está Olha os melhinhos, galera Olha o sol A secar Sol assim, os pessoal aproveitam Colocar os grãos Pra levar um solzão Olha o feijão ali Essas garrafinhas que eles colocaram lá Dá pra aqui Acredito eu que seja pra os cachorros Chegar perto, não mijar É, pô Doideira, né Ê Passa daqui na rua Olegário Não saia do vídeo Pessoal Pessoal Pessoal, quem gosta desse tipo de vídeo Aí vai deixando, vai metralhando O dedo O like aí É com o pé do freio, Carlinho Tá uma acelerada que o Majuri ficou em casa Uma acelerada que dá a gore Uma acelerada que dá a gore E aí O que é que acontece? É? É, precisa de água Maravilha para mim é isso. Não passou nada. Maravilha para mim. 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 Maravilha para mim.